Por toda parte, as marcas das batalhas Era um cara de lata, estava parqueando Só que ele bateu de frente, com o bandido Fabiano Veio um toque do amigo, para todos nossos mano Bota o bico na rajada Eita porra! Posiciona e vem pegando Vem pegando E vem pegando E o FP falou assim, ó Hoje eu vou regaçar essa cidade Vem pegando E vem pegando E o FP falou assim, ó É a baseada do escritório O caustão tá instalando O branquinho representando O biscoito esculachando O caustão tá palmeando M-M-M-M-M-M-K orientando F, 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 FB que vem puxando 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 MK orientando FB que vem puxando MK orientando Foi era um cara de lata Que estava parqueando Só que ele bateu de frente Com o bonde do Fabiano O BG, reenteração Para todos nossos mano Bota o bico na rajada Eta porra Posiciona e vem pegando Vem pegando E vem pegando E o FB falou assim ó Bota o bico na rajada Vem pegando E vem pegando E o FB falou assim ó Rapazes, fogo nele Fosta tá instalando O Branquim representando O Biscoito esculachando O Claudinho tá palmeando M 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 orientando, FV que vem pichando, MK orientando, por toda parte as marcas das batalhas.